Olá, sou o professor Marco Pereira do site estudofq.pt Vamos resolver mais um exercício do exame de 2012, de segunda fase Mais uma escolha múltipla para ter atenção a estas escolhas múltiplas e não perder os pontos valiosos para o exame nacional Vamos falar agora aqui de um exercício de física e vamos calcular a velocidade Não é a velocidade, é o tempo que demora a chegar ao chão Normalmente os exercícios são de velocidade Temos uma altura inicial, queremos saber a velocidade Então aqui quero saber qual é o tempo que demora a chegar ao chão quando a altura é reduzida para metade Se é a primeira vez que estás a assistir a estes vídeos no canal aproveita agora, inscreve-te Vamos ter vídeos todos os dias para preparar o exame nacional 2.3, qual das expressões seguintes permite calcular o tempo em segundos Quero saber o tempo que o objeto de papel demorará a chegar ao sol se a altura da qual é abandonado se reduzir a metade Temos aqui a altura inicial e esta será reduzida a metade A expressão que relaciona tempo com uma distância Vou usar aqui a lei das posições mais V0T mais o meio da aceleração T ao quadrado em que aqui no x inicial vou considerar 0 A velocidade também é 0 e fica altura inicial igual ao meio A aceleração, como não está a considerar a resistência do ar A aceleração é só devido à força gravítica E temos então G, T ao quadrado Se nós dividirmos a altura inicial por 2 Qual será o tempo? Vou cortar este aqui por 2 Fica HI a dividir por G Igual a T ao quadrado Então T é igual a raiz quadrada de I A altura inicial é dividido por G A altura inicial é 1,20 Então seria aqui a linha D Se nós tivéssemos ido por uma consideração energética Teríamos que a variação da energia mecânica é igual a 0 Teríamos então que a energia cinética inicial Mais a energia potencial inicial Igual a energia cinética final Mais a energia potencial final Que tem a energia potencial final É no Sol a 0 A energia cinética é 0 Porque ele é abandonado Então a velocidade é igual a 0 1 m por segundo O que aconteceria é que nós íamos ter uma expressão Que é Mg altura inicial Igual ao meio da massa velocidade final ao quadrado Eu só conseguiria chegar à velocidade Mas mesmo assim Dividindo aqui a altura inicial por 2 Conseguiríamos chegar a um resultado G, H E posso tirar aqui a raiz quadrada Fica G, H No entanto, eu ainda peço É o tempo Não é a velocidade que me interessa Então tenho que usar na mesma Uma expressão da lei das velocidades E ficaria Raiz quadrada de G, H Igual a V0 Que é 0 Mais a aceleração A G A dividir por T E ficamos com Raiz quadrada de G, H A dividir por G Então, esta altura Esta altura inicial Para mantermos Ora, para termos O G dentro da raiz Ele tem que ficar G a dividir por G ao quadrado A altura inicial E daria o mesmo resultado Que é a raiz quadrada Da altura inicial A dividir por G Atenção Normalmente O que pedimos nestes exercícios É qual é a velocidade Através de uma De uma determinada altura E podemos ir Pelas considerações energéticas Aqui eles estavam A pedir o tempo Poderíamos ir Pelas considerações energéticas Mas era necessário Usar a equação De O das velocidades Ou então Fazermos mais rápido Com a equação Do movimento Espero que tenham percebido Se tiveram alguma dúvida Deixem nos comentários Entretanto Vejam mais alguns vídeos Aqui ao lado Para vos ajudar A preparar o exame nacional E até já E até já